Bom, então tá aí, né? Vocês viram aí que o Pelanza e a Anne, como ficaram em primeiro lugar no saldo da semana, né? O ciclo, né? E lembrando que o primeiro lugar tem sempre o direito de vetar um casal da prova dos casais, a prova mais importante do jogo. Então, né? Isso aí que sirva de atenção para Albert e Adriana, porque o Pelanza continua focando neles, né? Não parou esse foco. A Anne e o Pelanza poderiam vetar a Brenda e o Matheus, mas optaram por não vetar a Brenda e o Matheus e apostaram no Albert e na Adriana novamente, ou novamente focando. Então, sirva aí de lição já para eles ficarem bem atentos com esse casal aí, que é um casal que está perseguindo eles dentro do jogo. E é isso. Bom, então Albert e Adriana não disputam amanhã a prova dos casais, então vai ficar de fora de mais uma prova. Lembrando que eles já foram vetados de outra prova dos casais, essa é a segunda vez que isso acontece, né não? Bom, bora ler alguns comentários de vocês aqui. Vamos que vamos. Só não entendi o raciocínio do Pelanza ali, né? Ele querendo saber quanto que tinha o segundo e tal, enfim, né? Mas vamos lá. Tatiana Mota. Gente, como esse povo defende demais essa Brenda, mesmo ela errada. Ninguém percebe que essa Brenda é debochada e insuportável, fora casal Pet. Celenda Gomes Monfim. Carol, seus dias no jogo estão acabando. Estamos esperando você cair na DR para vazar. Rua. Estela Prow. Todos só falam dos dois casais. Lei, Diana e Maria. Essas duas inscritas. Rose e Souza. E a torcida é para a Carol? Ratainá comenta que fala credo. Temos aqui também o comentário da Etienne. Ela fala, elas estão incomodadas. Está na hora de saírem. Preguiça dessa mulherada. Vovó Margot. O G2 vai tirar um por um. Tânia Oliveira. Carol, faz lá. Aqui fora tem justiça. Vocês têm inveja dela. Brenda matou os campeões. Então está aí o comentário também da Tânia Oliveira. Vou encerrando o vídeo por aqui. Deixa aquele like para ajudar a gente. E até o próximo. A gente já vai trazer mais momentos desse dia de hoje, 30 de maio, do que está acontecendo dentro da casa. Está bom? Até lá. Tchau. 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 Tchau.